Salve, vô! Seu pescoço E toda noite Você some Feito sol Ele já viu Que você faz amor Sem gosto E outro peixe Tá mordendo Seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor suado, sapado E gostoso não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some Feito sol Ele já viu Que você faz amor Sem gosto E outro peixe Tá mordendo Seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapado Suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu cor Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Essa China é o safadinho Ele não tem